Música Quando ela bebe Skol Beat Ela vira, ela vira, ela vira, ela vira capetinha Ela quer dar bucetinha, essa novinha perde a linha Quando ela bebe Skol Beat Ela vira, ela vira, ela vira, ela vira capetinha Ela quer dar bucetinha, essa novinha perde a linha Ela quer dar bucetinha, vem tirando a calcinha O bagulho é muito sério, olha só vou te falar Ela quer que é putaria, essa novinha quer me dar Escalbite tá ligado, é sensação do momento Ela quer dar bucetinha, vem sentando no talento Escalbite tá ligado, é sensação do momento Ela quer dar bucetinha, vem sentando no talento Eu vou te falar, vem, vem de quatro, 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 quatro no peru Eu vou te falar, vem, vem de quatro, 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 quatro no peru Ela dá aula na piroca, tenta ir travar chota Ela dá aula na piroca, tenta ir travar chota Ela dá aula na piroca, senta ir travar chota E aí malu rique TDA, pra mim tem umas pica danada Quando ela bebe escalbite, ela vira, ela vira, ela vira Ela vira capetinha, ela quer dar bucetinha Essa novinha perde a linha, quando ela bebe escalbite Ela vira, ela vira, ela vira, ela vira, ela vira capetinha Ela quer dar bucetinha, essa novinha perde a linha Ela quer dar bucetinha, vem tirando a calcinha O bagulho é muito sério, olha só vou te falar Ela quer que é putaria, essa novinha quer me dar Escalbite tá ligado, é sensação do momento Ela quer dar bucetinha, vem sentando no talento Escalbite tá ligado, é sensação do momento Ela quer dar bucetinha, vem sentando no talento Eu vou, eu vou te falar Feifei de 4, 4, 4, 4, 4 no peru Eu vou, eu vou te falar Feifei de 4, 4, 4, 4, 4, 4 no peru Ela dá aula na piroca, tem de trava-xota Ela dá aula na piroca, tem de trava-xota Ela dá aula na piroca, tem de trava-xota